Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão, sejam todos muito bem-vindos! E meus parceiros, tamo a bordo do 150 aí com o novo painel digital instalado, rapaziada! Eu tentei dar umas mexidas no painel aqui pra ver, e boda, o velocímetro aqui ó, diminuiu bastante a velocidade, tá ligado? Então a gente vai ter que fazer uma configuração melhor nele, o RPM também, rapaziada, eu acredito que não tá marcando certo! Mas enfim, rapaziada, eu curti o painelzinho, viu meus parceiros? Não sei, pela visão da GoPro aí, como que está, tá ligado? Pela visão do celular, a imagem fica perfeita, meus parceiros! Olha isso aí! Tamo a 20 por hora, rapaziada! Eu fiz alguma configuração aqui que não deu bom, meus parceiros! Na verdade, eu tava tentando conhecer melhor o painel, tá ligado? Eu nem tentei configurar nem nada, é o primeiro rolê que eu faço com a moto, tá ligado? Meus parceiros, depois do painelzinho montado, o cara pediu pra mim esperar, mas eu não vi, mano! Tá totalmente errado, meus parceiros! Tem que parar ali e tentar dar uma configurada, acho que eu vou no Botânica ali, rapaziada, pra gente tentar configurar esse painel, tá ligado? Mano, o bagulho tá marcando 12 km por hora, cê tá doido! Tô indo ali nos correios, meus parceiros! Bora despachar uma encomendinha ali! Destino Rio Grande do Sul, tchê! Rapaziada do Rio Grande do Sul é sem palavras, meus parceiros! Tamo junto! Vai pra onde, filho? Rapaziada do Rio Grande do Sul fortalece demais, mano! Cê está doido, é poucas ideias, rapaziada! Então, vamos encostar ali nos correios, eu vou sair dos correios e vou ali no Botânica ali e ver se eu consigo dar uma melhorada nesse painel, tá ligado? Porque o bagulho tá marcando muita pouca velocidade, mano! Cê tá doido! Vamos ver o que que nós desenrola! Cê está esperto, rapaziada! Eu saí de casa sem retrovisor, mano! E não foi nem por maldade, tá ligado? Sabe quando cê esquece, mano? Acostumado, pá, com o bagulho e só catei, funcionei a moto e pau! Marcha! Nem me liguei no bagulho! Cadê os correios? Se os caras colocassem as motos no espacinho certo, cabia todas, né? Meus parceiros, voltando com vocês aqui! Acabei de sair dos correios ali, ó! Dei mais uma mexida no painel, rapaziada! Já melhorou, tá ligado? Já deu uma melhoradinha no bravo! Ainda não tá daquele modelão, não! Mas já ficou diferenciado, meus parceiros! Meu Deus do céu! Vambora! Londrina falar pra vocês, rapaziada! Que Londrina é bagulho louco, mano! Vambora! Sa-fará! Vixi, meus parceiros de frente com a viatura, mano! Cê está doido! Mano, sem retrô é embaçado Meus parceiros Ai caramba Que vacilo que eu dei Sair de casa sem retrô Que em Londrina tá moiado Rapaziada, aí você Ficar dando motivo, tá ligado É embaçado Rapaziada O que vocês acham do painelzinho meus parceiros Dá um papo família Vocês curtiu o bagulho Não curtiu Esse lugarzinho aqui é tenso Mas os caras não param Tá ligado Rapaziada, da hora que o painelzinho Marca a hora certinho, tá ligado Que nem eu mostrei no vídeo de ontem aí Mano, se vocês ligar o fiozinho Do relógio Esqueça tudo meus parceiros Vai marcar a hora certinho, tá ligado Não atrasa, não dá nada E agora rapaziada Será que o painel ficou certo ou não Acho que tá marcando pra mais agora né Meus parceiros Certo era ter colocado o GPS Família Eu vacilei Bom, eu vou ver se eu consigo ligar o GPS Da GoPro aí Rapaziada Se tiver ativado na câmera Eu vou colocar aí pra vocês verem Tá ligado Mas mano O GPS da GoPro aí Rapaziada Ele mede bem a menos Tá ligado Velocidade dá bem menos Mano Não sei se é uns 10 Mano É 10, 12 Eu sei que é bastante Que eu já testei uma vez Nesse lugarzinho aqui Os caras vêm de lá E roletam Eu acho que tá marcando pra mais Meus parceiros O RPM também não tá certo Tá ligado Tem que acertar Olha lá O RPM tá pra menos Rapaziada A moto cortou Gira e não chegou no vermelho Tá ligado Mano Eu acho que de velocidade É que eu acho que tá marcando Pra menos Meus parceiros Normalmente descendo ali Dá na faixa aí De 135 130 Alguma coisa Tá ligado É sempre nessa faixa E não deu nem isso Né meus parceiros Eu não cheguei a reparar Mano Acho que deu uns 130 Por aí Eu acho que deu bem menos Tá ligado Bora parar aqui Acabamos de brotar Aqui no botânico Painelzão Tá aqui Rapaziada Eu fiz mais uma configuração Aqui meus parceiros Mano Agora eu acho que o bagulhinho Ficou da hora Tá ligado Agora eu acho que ficou top Meus parceiros Então assim O que eu vou fazer Rapaziada Eu vou salvar As melhores configurações Que eu achar Tá ligado Eu vou ir configurando Rapaziada Até eu conseguir Fazer um vídeo Mostrando tudo em detalhes Pra vocês No começo Esse painelzinho aqui Ele é bem complicadinho Tá rapaziada Mas depois que você pega As moral dele Mano Ele fica bem fácil De você mexer Fica bem mais fácil Do que aquele modelo antigo Tá ligado Rapaziada Mano Muito mais fácil É coisa simples Mas no começo Até você pegar As moral Até você pegar As manhas dele Demora um pouquinho Tá rapaziada Mas é isso mano Eu vou Como eu tava falando Pra vocês Eu vou fazer As melhores configurações Vou acertar Deixar daquele modelo Depois eu coloco Um GPS na moto A gente sai Testa tudo certinho E depois eu gravo Um vídeo mostrando Pra vocês aí Todas as configurações Como que ficou melhor Lembrando né Rapaziada Que a minha moto Tem que ser uma Configuração diferente Por causa dos pneus Não bate Com moto Que usa o pneu normal Meus parceiros Motinha que usa Os pneuzinhos original A minha não bate Os dados né As configurações Porque esse painel Porque esse pneu aqui É mais fino Tá ligado É mais fino E menor Então Dá uma diferença Aí o parto tá ali Com uma S1000 Cortando o giro Já já Os homens vêm Enquadra todo mundo Por causa Ai rapaziada Mas é isso meus parceiros Tá aí ó Vamos meter marcha Vamos pro barraco Tô esperando os correios Chegar em casa Eu saí pra ir nos correios E tô esperando Olha Acabei de chegar mano Já tem alguma coisinha na moto Então Que nem eu tava falando pra vocês Eu acabei de sair de casa E eu tava esperando os correios Chegar Porém eu precisava ir nos correios Também tá ligado Então Eu fui nos correios já E agora tem que meter o pé pro barraco Senão os caras chegam em casa Pra entregar Mercadoria E eu não tô lá pra receber Demorou rapaziada Galera Parei aqui na rodovia Porque não tinha dado certo O ajuste do painel Coloquei uma outra Configuração Vamos ver agora Tá errado também Meus parceiros Rapaziada O painelzinho é dificinho Pra vocês acertarem Viu meus parceiros Não é facinho de acertar não Ah tá em milha Rapaziada Cês é louco Meus parceiros O bagulho tá em milha Agora que eu vi ali Cê é doido Totalmente errado É andando Não dá pra mexer nele não Rapaziada Oxi Ah mano Detesto passar minha água Meus parceiros Que vacilo Eu coloquei o bagulho em milha Mano Tava andando e Tava a 20 milha ali Acho que tava nisso né rapaziada Cês tá doido Mas é bom já pra gente ir aprendendo Tá ligado A mexer Pá Mano É complicadinho o painel Rapaziada Não é facinho não Tá ligado Meio chatinho de mexer Meus parceiros Mas devagarzinho Vai pegando a moral Tá ligado O cara passou lambendo nós Meus parceiros Fiquei só olhando pra cara dele Tá ligado Pra ver qual que ia ser Mano Que bagulho louco Rapaziada Marcando nove quilômetros por hora Cê tá doido Mas é Tem que configurar Mano Tem que configurar Não tem jeito Tá ligado Se a gente conseguir acertar A configuração Tá top Mas Família Sem maldade Não sei não Tá com um cara Que ser meio dificinho Tá com um cara não Pelo pouco Que a gente mexeu Já deu pra ver Que é difícil Tá ligado Não é difícil O menu Rapaziada É difícil De acertar De achar Tudo certinho A configuração Correta Lá o bagulho Tá em milha Mano Cê tá doido Rapaziada Então é isso Meus parceiros Esse foi o primeiro rolê Com o painel Mano O painelzinho É da hora Eu não sei Como que ficou A visão pra vocês Aí Através da GoPro Espero que tenha Ficado boa Espero que dê Pra vocês verem Eu consigo ver Tudo certinho Tá meus parceiros Daqui Eu consigo ver Tudo certinho Agora é rodar Agora é achar A configuração ideal Pro painel O mais rápido possível Eu volto com vocês Trazendo aí Todas as configurações Demorou rapaziada Aquele salve pra geral Nos parceiros Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other